Oi pessoal, eu sou a Branca Barros e hoje vou estar ensinando pra vocês, compartilhando na verdade uma dica que é um caderno de alvos. O que viriam a ser esses alvos? Esses alvos são algumas questões que nós precisamos estar trabalhando em nós, melhor, que o Senhor precisa estar modificando dentro de nós. E essa ideia na verdade surgiu desde que eu assisti na terceira vez, na verdade, que eu assisti o quarto de guerra. Essa, que ela tem, pra quem já assistiu, ela tem um caderno que ela vai anotando as passagens, vai fazendo panos de oração. Então eu pensei, falei, bem, tem algumas áreas da minha vida que eu preciso da ação do Senhor nela. Então eu vou estar consultando a palavra de Deus, consultando o Senhor em oração, pra estar vendo o que eu preciso modificar e assim consultando na palavra pra estar escrevendo e utilizando no dia a dia. E é isso que eu vou passar pra vocês hoje. Bem, o caderninho é esse. Vocês vão estar vendo fotos, né, mais próximas, pra que vocês possam estar vendo realmente o que eu coloquei, como os alvos. E também eu escrevi. Na verdade, esse caderninho, vocês podem ver, né, gente, é um caderninho maravilhoso. Mas é o caderninho que eu tinha disponível no momento pra estar utilizando. Esse caderninho já faz um ano que eu fiz. E você pode ver que tá até amassadinho, né, de tanto usar. Mas ele é uma boa ideia. E eu usava ele pra anotar versículos que eu gostava, pra estar escrevendo e postando as frases, né, que eu costumo postar na minha fanpage, no Instagram. E eu utilizei pra estar escrevendo. Então, você pode ver. É uma folha, né, duas. O tanto que você achar necessário pra estar escrevendo. Como que você vai construir esse caderninho? Primeiro passo. É você entrar em oração com o Senhor e pedir pra que o Senhor revele a você, através do Espírito Santo, o que você precisa estar modificando. Quais são as suas áreas mais críticas na sua vida. Que o Senhor precisa estar agindo mais firmemente. Então, depois dessa identificação, você vai estar anotando. Pode ser que não aconteça, assim, tudo de uma vez. Pode ser que aconteça também mediante uma situação, né. Por exemplo, se você se depara com uma situação, você fala, Nossa, Senhor, se eu tivesse controlado a minha língua, isso não teria acontecido. Então, você já tem um tópico, o controle da língua. Que é uma das coisas também que eu coloquei, porque eu falo muito. Então, às vezes a gente acaba falando aquilo que não deve falar. E depois, o segundo passo, é você estar procurando esses versículos, identificando na Bíblia. Na sua leitura diária, você não precisa fazer tudo de uma vez. É aos poucos. Por isso que é importante você deixar algumas folhas entre os alvos, né, nas repartições. Para você estar realmente identificando aos poucos. Não faça, por favor. Não procure. Se você colocar no Google, lá, Versículos de... Versículos para ansiedade. Vai aparecer um monte. Só que não é esse o intuito. O intuito é que você realmente procure na palavra. O intuito é que você, pelo Espírito Santo, o Senhor coloque na sua mente, Olha, esse versículo vai caber exatamente naquilo que você precisa estar modificando, naquilo que eu preciso estar agindo. Então, você vai e anota. Você pode estar utilizando tanto no seu dia a dia, como com um plano de oração. Um plano orante, né, que se diz. E você vai estar utilizando, por exemplo, Ah, Senhor, eu estou ansiosa. Então, você vai abrir o seu caderno na ansiedade e vai orar ao Senhor com um versículo, né, falando o versículo, Ah, Senhor, eu estou ansioso. E vai orando ao Senhor. Também é uma maneira interessante de se orar. Você acaba adquirindo um vocabulário de oração a partir disso. Pra você falar com o Senhor. Porque não se fala com o Senhor de qualquer forma. Tem que ter respeito, tem que ter uma certa reverência à soberania de Deus. Então, você adquirindo esse hábito também é uma das formas de estar adquirindo cada vez mais esse vocabulário de orar ao Senhor. Eu separei alguns caderninhos pra vocês estarem vendo os modelos de como vocês podem estar fazendo esse caderno de álbuns. Esse é um sketchbook que eu mesma montei, né, um dia eu posso estar ensinando, mas tem vários vídeos na internet muito interessantes que ensinam a fazer esse caderno sketchbook. Você pode colocar uma repartiçãozinha também de fita. Eu usei post-its porque é o mais prático, né, amassou, estragou, você arranca, você pica o post-it, coloca de novo, escreve. Então, é prático. Mas também pode estar fazendo com repartições. Com fichário pequeno, também dá pra você estar fazendo. Você pode, você mesmo pode personalizar as repartições. Um caderninho como esse, esse é o outro caderno, já é mais chique, né. Esse caderno aqui, ele também é, desde já tem linhas, já é melhor, capa dura. Esse é o tamanho metade de 1 a 4, né. E esse já é 1 a 4 inteiro. Esse é o meu caderno de estudo bíblico. E também você, né, pode estar utilizando pra escrever, tá utilizando pra escrever os seus alvos também, de maneira muito prática. Porque isso é mais pra quem tem espaço em casa, pra estar colocando um lugar visível. O importante é que fique num local mais visível, de maior acesso possível. Pra você sempre estar consultando quando necessário. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar em gostei, de compartilhar essa ideia com seus amigos, né, pra que essa ideia seja disseminada e muitos possam estar sendo edificados pela palavra de Deus. Espero que tenha gostado. Um grande abraço. E que o Senhor Jesus te abençoe. E que o Senhor Jesus te abençoe,